No Tag de Volta, galera, temos duas informações, um jogador do Grêmio que está saindo e um outro jogador do Grêmio que está lesionado hoje, foi diagnosticado e comunicado oficialmente pelo Grêmio, vamos falar sobre isso agora, mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela PagBet, não se esqueçam, se cadastra lá pelo link que está no primeiro comentário fixado, PagBet, tá, gurizada? Lá tem cotações altíssimas, tu pode começar a apostar lá com um real, e lembrando né mano, o Grêmio está por lá e eles estão pagando bem aí para quem aposta no Grêmio, então vai lá, primeiro link no comentário fixado, te cadastra, deposita e já começa a jogar aí nas próximas rodadas, tamo junto? Vai lá que estou acertando, eles te pagam na hora no Pix, acertou, está pago, é assim que funciona na PagBet. Beleza, gurizada, vamos lá então, vamos falar sobre as informações de hoje, antes de mais nada, se tudo correr bem, hoje vai começar as lives aqui no canal tá, toda segunda-feira à noite, aí a gente vai colocar o horário mais ou menos aí umas 19h30, mas hoje vai ser num horário diferente porque eu estou ainda arrumando algumas coisas, então se tiver, se rolar hoje ainda, vai ser lá para umas 10h da noite por aí, a gente vai fazer toda segunda-feira uma live aí, falando sobre os assuntos do futebol, principalmente do Brasileirão, né? Toda rodada, toda semana, beleza? Vamos lá, gurizada, primeiramente sobre Vila Sanche, tá? Com fraturas no rosto, Vila Sanche vai passar por uma cirurgia e vira um baita desfalque aí para o Grêmio, né? A lesão ocorreu após uma dividida do Kahneman aí com ele na partida contra o Santos, então através de uma nota oficial, o Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informou que o atleta passou por uma ressonância magnética e teve constatada a lesão na região do osso zigomático. O atleta passará então por uma cirurgia nos próximos dias para a correção e o período de recuperação, como tem sido de praxe nessa temporada, não foi divulgado pelo clube, né? O tempo que vai levar isso. O volante paraguaio saiu de campo na vitória do Grêmio sobre o Santos ainda durante o intervalo e nos minutos finais do primeiro tempo, então Vila Sanche dividiu no alto com o Kahneman e acabou levando a pior, é isso mesmo. Então o atleta até tentou retornar para o jogo, mas caiu nos segundos finais do primeiro tempo e foi substituído no intervalo. Então é isso, Vila Sanche virou um baita desfalque, mas lembrando, tá gurizada, temos aí o desfoque do PP, temos o desfoque do Vila Sanche, temos o desfoque do Carbagio, mas temos um jogador que pode ganhar oportunidade, pode ganhar chance, que é o Ronald, né? Capitão da seleção brasileira, capitão da base do Grêmio, jogador, cara, um gremistão, tá? Desde os sete anos de idade no Grêmio e tem entrevista lá no Papo Copeiro, tá? Vai lá no Papo Copeiro, eu vou deixar até no card, vai estar no vídeo final, vai estar também aqui na descrição, é só procurar Papo Copeiro, o Ronald, tu vai ver que esse é o nosso volante que vai poder ganhar chances, guri da base, estilo Arthur, assim, tá ligado? E vocês vão ver o quanto que esse guri é gremista e o quanto que ele quer ganhar jogando pelo Grêmio. Então, vai lá assistir, beleza? Fora isso, temos aí uma outra notícia que é do empréstimo, que eu tinha comentado que ia acontecer, né? O empréstimo do Gabriel Silva para o Coritiba. Então, é isso. Apesar da recusa inicial para a liberação do Gabriel Silva, o Grêmio cedeu e avançou aí nas tratativas com o Coxa para o empréstimo do jovem de 20 anos. O meio atacante deverá ficar no Clube Paranaense até o final de 2024, com os direitos fixados para a compra ao final do período. E o Grêmio deve arrecadar 6 mil reais, 6 mil não, desculpa, 600 mil reais pela sessão. E o Camisa 59, que atuou em 7 partidas na temporada, não conseguiu se firmar entre os titulares de Renato Portalupe. Com isso, perdeu espaço com a ascensão de Zinho e com a chegada de Natan. E a última aparição foi na fase classificatória do estadual diante do Ipiranga de Erechim no empate sem gols. Então, dessa forma, o Curitiba procurou o staff do meio atacante para propor a transferência. Antes, o Goiás já realizado uma sondagem que não avançou. Um modelo negociado de empréstimo, então, até o final de 2024, com a nova equipe assumindo, então, a integralidade dos salários e repassando 600 mil reais para o Grêmio. E caso o Coxa feche, de fato, com o Grêmio, com o jogador para ficar com ele, de fato, por compra, eles vão ter que bancar 1,5 milhões de euros, cerca de 8 milhões e 100 mil reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. E a negociação é tratada como encaminhada, mas ainda não está concluída. A assinatura pode ocorrer até o final dessa semana, inclusive, com a viagem de Gabriel ocorrendo nos próximos dias. Só para deixar bem claro que ainda não foi assinado, mas já está tudo encaminhado. Beleza? Lembrando que o Grêmio tem contrato com ele aí até o final de 2025. Beleza, gurizada? Tamo junto em breve aí, vai ter live. Mano, eu não quero dar spoiler para você, eu quero só primeiro lançar a live assim, tá? Pum, vai ter as lives aqui, que vai ser muito bala, mano. Vai ser muito sensacional, vou trocar uma ideia fenomenal com vocês. Vai ter um cara que, mano, vai estar aí com nós todas as segundas-feiras também. Tô doido para falar, tô doido para começar aí, mas vamos aguardar um pouquinhozinho, tá? Tamo junto? Valeu, gurizada, até o próximo vídeo! Fui!